E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, eu estou de volta com o Granny. Estou aqui no maior cagaço do mundo, mas vamos lá, vamos continuar. Eu quero muito ver se eu consigo escapar dessa véia do caproto nojento e infame. Vamos ver se hoje vai dar. Mas antes, não esqueça de sentar o dedo no like, beleza? De se inscrever aqui no canal, é só descer a tela, tem um botãozinho que você senta o dedo nele, tá bom? E já se torna inscrito aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E não esqueça também da nossa loja parceira aí do canal, Cabal. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso. A loja tá tendo o mouse de graça lá, tá bom? É só você pagar o frete, você vai levar o mouse inteiramente grátis. Assim como os outros produtos também estão em promoção. E quem comprar com o meu cupom exclusivo, MUNIGAME, vai levar 5% de desconto na compra. Então aproveita, vai lá, dá uma visitada. Se você tiver qualquer dúvida, vai lá no meu Discord, pode especular, pode me perguntar. O link do Discord também tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então sem participação, sem participação, sem mais, bora, sem bora comigo. Ah, deixa eu arrochar. Eu vou tentar. Droga, tem uma armadilha ali. Vamos tentar ir aqui. O que que tem aqui, gente? Vamos fechar. É um banheiro. Sim. O que que tem aqui? Minha... Capiroto! Tchacho! Mas tem uns trens ali dentro. Tem uns trens ali dentro, gente. O que que é aquilo? Não deu pra olhar dentro de tudo. Eu vou lá de novo. Eu vou lá de novo. Ah, ela tem que vir, né? Ela tem que vir, que aí ela vai abrir a porta. É, olha. Vai abrir a nojenta. Lá vem a doida, olha. Vaza daqui, peste. Ai, gente, que nervoso. Vaza, sua nojenta. Bora, filha. Na hora que é pra ela sair, ela não sai... Ela não sai rápido, essa peste. Agora, pra vir pra trás da gente, parece um flash. Não, aqui de novo. Eu não olhei o que que tem aqui dentro. Ah! Que isso? Não faço ideia. Olha lá. Ai, droga. O que que é aquilo, gente? O que é aquilo? Parece um prato de madeira, né? Não. Ai! Meleca! Será que a porta tá aberta agora? Droga, tá vindo. Tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Se esconde isso. Será que ela vai subir aqui? Acho que não. Senão ela já teria subido. Ai, gente, que cagaço. Ai, eu acho que eu tenho que andar mais devagar. Não tá mais aqui o trem. Ah, caproto. Vate boa, carnita. Que peste. Gente, as coisas vão mudando de lugar, né? É, sim. Porque não tá ali mais. Aquele pedaço de madeira que eu peguei. Acho que era madeira. Eu tava tão agoniada que eu nem presto atenção direito no que que eu acho que era aquilo, sinceramente. Deixa eu olhar nas gavetas aqui. Vai ter alguma coisa, né? Não, não tem nada. Será que ela vai vir? Com certeza. Droga, ela vai subir. Perte, infame. Ai, será que ela me viu? Ai, será que ela me viu? Ai, vai-te embora, Perte, ruim, infame. Isso, vai-te embora, vai. Nossa, de minha família foi muito pouco. Caraca. Quase que ela me pega. Eu acho que eu vou pra outro canto. Eu não vou mais pra lá. Eu não vou pra direita, não. Eu vou pra esquerda. Sei lá pra onde eu vou, gente. Eu vou ter que ir explorando a casa. Pra mim, sair daqui, fugir daqui... Ué, nojenta, ruim. Coloco a armadilha aqui, já. Oh! Gente, eu não tinha entrado nessa porta aqui ainda, não. Isso é novo. Isso é novo pra mim. Tem um negocinho ali, ó. Uma chave de energia. Ai, que cagaço. Ah! Droga! Que, 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 que... Ah! Meu Deus! Nojenta, eu saí bem na hora. Que, que, que... E ela... Mula! Chegou! Nossa, que azar! Ah, não! Nossa, que azar! Credo! Você é besta? Não, não fala sério. Ai, eu vou, eu vou lá. Eu vou lá naquele quartinho. Ai, eu tô debaixo. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? É ela bem ali, não é? Ai, é uma câmera. É uma câmera. Ou vontade de sair daqui de baixo, mas eu vou medo que eu tô dela... Bem na hora que eu for sair, ela entrar de novo. Ah, não. Vou esperar aqui um minutinho. Vou esperar. Vamos lá. O que que tem aqui, gente? É uma bateria, meu irmão! O que que eu vou fazer com essa bateria? Mexeu! Tem que derrubar aquilo ali? Dá pra derrubar? Parece só passar em secreta. Ah, não, gente. Acabou o dia. Droga. É uma passagem secreta, aquele ali? Não é? É uma coisa que eu vou fazer com essa bateria. Ah, não é? Credo! Foi mais feio do que a doímo da primeira vez? É pior? Vai, já um. Nós descobrimos um pará de madeira e uma bateria. Onde que nós vamos enfiar aquela bateria? Merda. Ver se eu consigo abrir a porta. Por que que eu não tava conseguindo abrir a porta aquela hora? Gente, tem alguma coisa que é sério. Ó, já não tá mais aqui. Ela vai me pegar, já, já. Eu abrir esse negócio aqui, ela vai me... Tem uns trens aqui, gente, ó. Vou me esconder. Tem um negócio ali, ó. Tem como eu derrubar aqui? Não tem condição. Parece só passar a secreta. Droga, tá procurando. Tô com medo de sair aqui, ela me pegar. Tá, eu vou sair. Ai, que medo. Ai, que cagaço. Pior que aqui não aparece opção nenhuma. Eu derrubbei. Eu vou passar a secreta ali, gente. Eu perdi o ruim bem na hora. Droga. Mas eu vou lá agora. Eu vou direto lá. Mesmo se fizer barulho, mas eu vou me adentrar ali dentro. Deve ter algum lugar pra esconder a casa dessa velha noxinha. Infame, não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Arrocha, arrocha, filha. Arrocha. Meleca, tá trancado. Aperte. Vem, sua reia nojinha. Tu abre essa porta. Lá se vem. Vai, vai lá pra baixo, vai. Vai lá pra baixo que eu vou ficar aqui em cima. Gente, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Eu vou lá. O mini infarto. Meu Deus, ela foi pro cômodo que eu tô. Que eu quero isso. A nojenta e fame. Ai, segura na mão de Deus e vai. Ela vai te pegar de qualquer jeito. Mas a gente precisa descobrir mais. Ai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Isso não dá pra acostumar com isso, gente. Não dá pra acostumar. Não, vamos lá. Ai, por favor. Ai, ó. Eu pulo? Meu Deus, não tem como eu pular aqui. Não tem... Tem um trem ali. Meu Deus, como é que eu passo por esse trem aqui? Não sei. Que meleca, ó. Não tem como é de pular nesse jogo. Tem como é de abaixar. Não dá. Tem um trem aqui, ó. Tem uma chave ali. O que é que é aquilo? Meu Deus do céu. Ela vai vir. Meu Deus do céu. Olha. Como é que eu faço pra atravessar lá, meu pai eterno? Ai, não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. Ah. Eu preciso... Ah, eu devo precisar talvez de um pedaço de madeira. Aquele pedaço de madeira que eu achei aquele dia. Aquele dia, ó. Aquela hora eu achei um pedaço de madeira ali na outra... Do lado direito. Será que eu vou lá e pego e consigo destruir aquele trem ali? Lá está a nojeta do capiroto. Tá vindo pra cá. Eu acho que eu devo pegar alguma coisa, né? Pegar um... Aquele pedaço de madeira, sei lá. Pra atacar lá, destruir, sei lá. Aquele tem que estar me atrapalhando a passar. Só pode ser isso. Só pode. Só pode. Só pode ser isso. Ai, será que ela vai voltar? Tem um negócio brilhando ali em cima. Vamos aqui. Me diz que tem alguma coisa aqui. Uma chave. Uma chave. Ai, meu Deus do céu. Ela vai vir. Ela vai vir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Capiroto em fome. Que peixe ruim. Droga. Que droga. Ai, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que é isso? Pelo amor de Deus. As coisas... Não. As coisas mudam de lugar. Ai, gente. Eu não quero jogar mais esse jogo. Meu Deus. É muito... Caraca. É difícil pra caramba. Gente, fala alguma coisa nos comentários. Que chave é aquela? A gente entra no cômodo. Pega uma coisa. Quando vai olhar de novo. Já no outro dia. Já não tá mais no mesmo lugar. É uma confusão. Essa bicha vela roxinha. Tá da lixeira demais. Deixem de fazer nada. Ouve tudo. Não. Eu não acho que eu não vou ter paciência. Não. Pra descobrir tudo. Pra... Caraca. É difícil pra caramba. Deixa suas dicas aí nos comentários. Que eu vou estar lendo. Tá os comentários direitinho aí. Vê que que vocês... Não sei se vocês acham. Que vocês falam a respeito. Tá? Não me esqueça aí de deixar o like. Tá? Que é importante. E se inscrever aqui no canal também. Eu vejo você na próxima. Beijo. E tchau, tchau. Tchau.